Aumenta para ti a responsabilidade de começar uma partida decisiva, importante, principalmente contra o Flamengo. O que representa para ti esse jogo e essa titularidade? Olha, todos os jogos têm uma responsabilidade grande, né? Para a gente que vem subindo da base, são oportunidades muito boas. A gente tem que aproveitar da melhor forma. Igual tu falou, é um jogo grande, a equipe do Flamengo é uma equipe que vem bem aí no Brasil. Mas eu tenho certeza que a gente está preparado para enfrentar esse desafio aí. Darlan, domingo, menos de um mês depois do jogo contra o Flamengo no Maracanã, o Grêmio vai voltar a enfrentar o Flamengo, essa equipe. Dá para dizer que tem um gostinho de revanche pelo resultado do Maracanã, até porque o Flamengo pode ser campeão com algumas rodadas de antecedência do Brasileirão aqui na Arena. Olha, quanto a isso, entre ser campeão, não sei, a gente não está preocupado. A gente está preocupado em se manter ali no G4, que é muito importante para a gente estar na Libertadores ano que vem. E claro que foi uma derrota que doeu bastante lá, né, contra o Flamengo para a gente, para o torcedor também. Mas é ter a cabeça no lugar, saber lidar com isso que acontece no futebol, para a gente poder suportar bem eles aqui e fazer um grande jogo. Alain, existe sempre a comparação do Matheus Henrique com o Arthur. É inevitável, o Matheus já veio aqui e conversou com a gente sobre isso inúmeras vezes. E também existe agora essa comparação de Darlan com o Matheus Henrique e com o Arthur, porque a escola de volantes do Grêmio é parecida. O Grêmio gosta de ter a bola. Como é que tu recebe essas comparações e como é que tu te utiliza disso também, dentro dos jogos, para fazer, querendo ou não, jogos melhores? E parece que tu tem crescido a cada jogo sendo titular no Grêmio. Olha, são referências aí que eu tenho próximo, o próprio Matheus, o Arthur que saiu também. Fico feliz também pelo reconhecimento, né, mas eu procuro fazer o meu trabalho, mostrar minha característica de jogo, minha essência, né, que nem tu falou, que é jogo curto, posse de bola. Então eu estou tentando fazer minha história aqui, mostrar o meu trabalho para mim poder ter as oportunidades com o tempo. Bom, Matheus, um ano em que você subiu para o profissional e agora na reta final da temporada vai receber uma sequência, pelo menos duas partidas, a tendência como titular da equipe do Grêmio. Como é que é para um jovem receber essa sequência na reta final de temporada, já pensando, claro, num 2020 que está logo aí? Claro que está sendo uma reta final aí muito importante, né, que nem tu falou, um jogo muito grande contra a equipe do Flamengo. Mas falando por mim, assim, estou preparado, venho trabalhando bastante, tenho o apoio do grupo que é muito importante para a gente poder crescer dentro do clube, né. Então tenho certeza que com o apoio do grupo aí eu vou poder fazer o meu melhor. Darlan, os profissionais que trabalharam contigo na base falam que uma das tuas virtudes é fazer gol. Você era um meio campista artilheiro na base. Já vi até em redes sociais o pessoal que te acompanhava no Futsal em São Borja dizendo, ah, o Darlan era goleador. Duas questões. Mas primeiro, como é essa tua virtude artilheira, tua estratégia para fazer gols na base? E a outra, o que está faltando para você conseguir mostrar no time principal é essa virtude de fazer gols? Olha, é isso aí, igual tu falou de São Borja, né, na minha cidade, Futsal, joguei muito. Tinha esse lado aí que eu fazia bastante gol. E na base também, costumava muito chegar na área. Olha, que hoje eu estou me soltando aos poucos, né, aqui no principal. Acredito que isso é com confiança, aproveitando as oportunidades, que na hora certa eu vou poder estar mostrando um pouco mais do meu trabalho e que na hora certa vai começar a sair esses gols aí. Darlan, você falou um pouquinho da sua origem. Na escola, costumava ficar em recuperação? Olha, depende. Matemática era complicado, cara. Bom, eu te pergunto isso porque eu queria te perguntar se é importante terminar esse ano com uma nota alta, né, vendo que alguns jovens do Grêmio, nas últimas temporadas, o Matheus Henrique, o GPR, terminaram uma nota acima da média e depois ganharam oportunidades, né. Como é que você vê a sua nota neste ano perante ao professor Renato? Acima da média, quase 10? Olha, estou indo devagarinho, né, cara, como eu sempre falo, tem que ter paciência, que as coisas vão acontecendo ao natural. E eu me vejo bem, me vejo aproveitando as oportunidades que estão aparecendo, mas isso é muito do apoio do grupo, dos companheiros que tem ali, que quando eu subi me deram um suporte muito bom. E isso é importante, né, para a gente que vem da base, para a gente que quer crescer dentro do clube. Então, isso aí eu deixo para o professor Renato, para o grupo e para o torcedor aí que está acompanhando, né. Então, eu procuro fazer meu trabalho da melhor forma. Darlan, domingo você vai formar a dupla de volantes ao lado do Maicon, nesse jogo importante contra o Flamengo. E o Maicon é, nesses últimos anos, um dos destaques, né, dessa era vitoriosa de títulos importantes conquistados pelo Grêmio. Como é que é a conversa com ele ali no vestiário? E quais os conselhos que ele já te deu, que você procura aplicar aqui nos profissionais do Grêmio? Olha, falando do Maicon, um cara, um jogador que ajuda bastante a gente que vem da base ali, né. Ele é um cara que passa uma confiança muito boa, principalmente na minha estreia. Conversou muito comigo, para mim ter tranquilidade, fazer o meu melhor, que é a minha essência de jogo, ter a bola, não se desfazer dela, não ter preocupação em errar, entende. Isso aí foi uma coisa que ele passou para mim, passa para muitos que estão subindo agora também. E ele é uma peça fundamental ali no grupo, um cara que já é vivido no futebol. E o que ele sabe, o que ele aprendeu, ele tenta passar para a gente, para a gente poder desfrutar da melhor forma. Carlinhos, tudo bem? Tudo certo, tranquilo. 20 anos? 21. 21. Me diz uma coisa, cara, como é que um jovem acompanha toda essa badalação em cima do Flamengo? Como é que um jogador de futebol, jovem, promissor, olhando um time que o Grêmio já enfrentou esse ano, observa, analisa tudo isso que acontece em um outro time do Flamengo? Em outro time de futebol, no caso, o rival do próximo domingo. E quem é que você gosta de ver jogar no time do Flamengo? Quem é que te atrai as atenções nesse time do Flamengo, que vem aí, como eu disse, badalado e encantando a muitos nesse Campeonato Brasileiro e nessa temporada também? Olha, a equipe do Flamengo é uma equipe que mudou muito, né, nesse ano aí, vem mostrando com os resultados deles. É uma equipe muito forte, tem grandes jogadores lá, né, jogadores de Europa, que a gente vê ali, tem os caras que chegaram nesse ano. Então, tem caras ali que a gente procura aprender, procura ver muito, né, cara, tem um cara que eu gosto bastante também, que joga lá, que é o Gerson, que é um cara da função, volante também. Os caras da característica ali, a gente procura aprender, procura ver. Então, que nem tu falou, é uma equipe que vem crescendo muito nesse ano aí. Então, eles estão fazendo trabalhos deles e a gente deseja sorte pra eles. Ô Darla, você não estava no jogo lá do Maracanã, né, que você falou que doeu, mas que sentimento reencontrar o Flamengo traz pro grupo, pelo modo que aconteceu aquela partida lá? Olha, que nem eu falei ali no início, a gente vai tentar fazer o nosso trabalho aqui, a gente quer se manter no G4 ali, que é muito importante pro ano que vem. A equipe deles é uma equipe muito forte, mas a gente tá preparado aí, depois do que aconteceu lá, a gente conseguiu dar um salto, que foi muito importante. Então, tenho certeza que eu, o grupo, tá tranquilo quanto a esse jogo aí. Darla, você já deve ter sido questionado sobre a estatura. Você já mostrou muitas virtudes, mas não é exatamente um volante com porte físico, né? Tem 1,71, se eu não tô enganado. Depois de vários jogos, 5 como titular no Brasileirão, como tá sendo o enfrentamento com jogadores mais fortes fisicamente? Como você tá conseguindo driblar essa, se é que é uma dificuldade, com as suas outras virtudes que você já mostrou, que são várias? Olha, com certeza, né? Muitos que olham de fora, falam, ah, pela estatura, não vai jogar. Já ouvi muito isso no início, e hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer minha caminhada aqui dentro do clube. E quanto a isso, quanto a força, quanto a combate, cara, eu procuro fazer a minha essência de jogo, procuro me deslocar da marcação, do jogo de força, do contato. Só que, como tu falou, cara, eu tenho que estar preparado tanto na parte técnica, na parte física. Então, eu procuro desfrutar da estrutura que o Grêmio me dá hoje, que é academia, que é suplementação, trabalho no dia a dia. Isso vai me preparar pra quando eu chegar em jogos de nível grande, de caras fortes, pra mim estar preparado. Bom, Darla, você entra agora no meio campo, ao lado do Maicon, e o Flamengo tem um meio campo muito forte, muito intenso, principalmente no Gerson, que você citou aí, um atleta que defende, ataca muito bem. O Flamengo vai entrar em campo aqui, podendo ser campeão brasileiro. Claro, passa hoje pelo jogo diante do Vasco da Gama, também essa condição. Mas como fazer pra segurar essa intensidade do meio campo do Flamengo, algo que o Grêmio teve muita dificuldade, nas duas partidas, principalmente da Libertadores da América? Olha, quanto à situação deles, a gente não tá preocupado em questão se eles vão ser campeão ou não. A gente tá focado no nosso trabalho aqui, mas quanto tu falou, a questão da formação deles, do nível, que nem eu falei pra ele, a gente tá preparado pra enfrentar eles. Música 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 Música